Cheguei em casa, ela tava na cama, de cara feia. Eu falei, deu merda. Eu cheguei pra ela e falei, aconteceu alguma coisa? Ela deu pra mim e falou, nada. Esse nada é conexão direto com o demônio. Quando fala nada, o demônio, bua! Apareceu, vai, 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 briga. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei, namorada, eu chamo ela de namorada, ela me chama de namorada. Eu falei, namorada, o que que aconteceu? Ela falou, se você fez alguma coisa, você deve saber. Eu falei, eu não faço a menor ideia do que eu fiz. Ela olhou pra mim e falou, quem é Amanda? E eu não fazia a menor ideia. A melhor resposta que eu escolhi pro momento, foi olhar pra ela e dizer, qual Amanda? Nesse momento, o demônio falou, iiii, foi embora! Me deixou sozinho com ela!